Eu acho que todo mundo está ligado ao Dia Internacional da Mulher, não tem como desligar isso. A gente tem que buscar os nossos objetivos, seja mulher, seja homem, e da melhor maneira possível, com muito amor. Ponto. É isso. Que cada mulher possa conquistar o seu espaço, a sua autonomia, se cuidar cada vez mais e aproveitar não só o dia 8 de março, mas também como todos os outros dias do ano. Eu quero desejar a todas um feliz Dia das Mulheres, que não é só dia 8 de março, mas assim, são todos os dias, porque nós somos guerreiras, batalhadoras. A parte dela que mais funciona é o coração, tá? Neste Dia Maravilhoso da Mulher, que vocês amem bastante, sejam bastante felizes e busquem os seus ideais, porque quem se ama é você mesma. Um feliz Dia das Mulheres. Um feliz Dia Internacional da Mulher, que todos sejam felizes e que consigam realizar seus sonhos. Eu acho que é muito linda essa mulher. É isso aqui.